Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Vamos treinar multiplicação? Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Temos aqui 24 vezes 365. Vamos começar por aqui. Quanto que é 4 vezes 5? Você sabe da tabuada que 4 vezes 5 é 20. Eu escrevo o 0 do 20 aqui e o 2 do 20 vem para cá bem pequeno. Agora eu te pergunto quanto que é 4 vezes 6? 4 vezes 6 é 24. 24 mais esse 2 que ficou esperando aqui dá 26. Eu deixo 6 do 26 aqui e o 2 do 26 vem para cá. Agora eu te pergunto quanto que é 4 vezes 3? 4 vezes 3, professor, é 12. Aí 12 mais esse 2 aqui dá 14. É isso que eu escrevo em seguida e eu terminei com o 4. A brincadeira agora é com o 2. Eu coloco um 0 aqui só para organizar e eu vou começar com 2. Veja só como eu vou fazer. Quanto que é 2 vezes 5? 2 vezes 5, você sabe, é 10. Eu deixo o 0 do 10 aqui e o 1 do 10 eu coloco aqui em cima. 2 vezes 5 é 10. Eu deixei o 0 do 10 aqui e o 1 veio para cá. Agora, 2 vezes 6, quanto que é? 2 vezes 6 é 12, professor. 12 mais 1 daqui é 13. Eu deixo o 3 do 13 aqui e o 1 do 13 vem para cá. Quanto que é 2 vezes 3? 2 vezes 3 é 6. 6 mais esse 1 aqui dá 7. Pronto! Acabamos com o 2. E o que a gente vai fazer agora, professor? Agora nós vamos fazer uma simples adição. Confira! 0 mais 0 é igual a 0. Aqui está. 6 mais 0 é igual a 6. 4 mais 3 é igual a 7. 1 mais 7 é igual a 8. Pronto! O nosso resultado foi 8.760. Nessa multiplicação, 24 e 365 são os fatores e 8.760 é o produto. Se você considerar 365 dias cada dia com 24 horas, no total você tem 8.760 horas. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Deixe um comentário com uma sugestão para o nosso próximo vídeo sobre multiplicação. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!